O programa de pós-graduação em artes visuais da UFSM está com uma vaga aberta para a seleção de bolsista com título de doutorado. Os candidatos vão realizar, no período de dois meses, um estágio pós-doutoral. As inscrições podem ser feitas via correio até o dia 17 de dezembro. Mais informações pelo telefone 3220-9484. Felipe Laude para a TV Campus.